Do que todo mundo se movimentou e fez até agora, a Alemanha, que era a que menos se esperava, deu um movimento mais firme. Agora cabem aos Estados Unidos e o resto da Europa, mandaram uma mensagem muito clara, coesa e unida, de que isso não pode prosperar e não vai tolerar. Pergunta aí, o que eles podem fazer se eles não vão fazer nada militar? A única coisa que eles podem fazer é sanções mais severas. As únicas sanções que teriam efeito sobre a Rússia... É qual o calcanhar daqueles da Rússia? Petróleo e gás. Eles precisam? Não, a Rússia precisa vender. E eles criarem um embargo à compra de petróleo e gás da Rússia. Só que é uma faca de dois gumes, porque eles também dependem, e o resto do mundo também depende desse petróleo e desse gás. Mas se a economia russa depende tanto dessas duas commodities, para eles vai estar maravilhoso e ótimo, que o quê? Que aumente o preço. Isso. E eles estão felizes da vida.